Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem, tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artub Clash E galera, se tem desafio novo no jogo, tem vídeo top pra vocês aqui hoje com o desafio dos decks clássicos Onde o Clash Royale escolhe qual deck que eu vou tá usando Então eu já fiz 4 vitórias aqui, tá galera? E faltam 4 vitórias que eu vou tá tentando fechar nesse vídeo aqui com vocês Vamos ver se a gente pega de forma invicta e eu vou dar algumas dicas pra esse desafio Antes da primeira partida eu quero agradecer a você que tá se inscrevendo aqui no canal, é muito importante a sua ajuda aí Clicando no botão inscreva-se, clica nesse botãozão, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo Vamos lá então rapaziada, a primeira partida pegamos logo Ariete Pekka E aqui o objetivo principal nesse desafio, como o Clash Royale vai dar o nosso deck e vai dar o deck também do nosso oponente O início é você conhecer qual deck que você tá jogando contra, qual deck que você tá enfrentando Depois disso que você vai começar a pensar em fazer algum tipo de ataque, coisas mais ofensivas e tudo mais No início de tudo é muito importante exatamente fazer isso, né? Você se concentrar em conhecer o deck que você vai tá jogando contra, tá? Então já vou colocar aqui um veneno pra não dar perigo em cima disso tudo Provavelmente nosso deck aqui é um possível Sparkão, né? Pode ser que seja isso sim, tá? Provavelmente é um deck de Spark Por exemplo, galera, aqui se for Spark ele tem na rotação Spark, Dragão Infernal, Goblin Gigante e o Relâmpago Então são quatro cartas que são ruins pra esse tipo de ataque que eu vou fazer agora Ele provavelmente vai botar o Goblin Gigante ou não sei o que ele vai fazer Simplesmente ele gastou muito Ah, ele tinha também a jaula, tinha esquecido da jaula Só que ele acabou errando a jaula ali, isso foi muito bom Não vou gastar mais nada por enquanto Cara, qual carta que faltou na rotação? Eu achei que eu tinha feito a conta certinha, mano Goblin Gigante, Relâmpago, Spark Então provavelmente era a jaula que eu acabei não colocando nessa conta Mas beleza Vamos ver se ele vai dar alguma coisa junto com esse Goblinzão ali Se ele vai dar um Goblin Gigante, alguma coisa assim Ou não Ele não jogou nada, a gente espera Então vou dar só um zapzinho nesse mago Defender os dois lados e tranquilo Aqui eu tenho que ter set caso ele dê Goblin Gigante na ponte Se ele der Goblin Gigante de trás A gente vai colocar a P.E.K.K.A de trás também Tem muita chance dele dar uma Spark de trás Exatamente como ele fez agora E o que a gente vai fazer em relação a isso? Eu vou dar um Ariete de batalha do mesmo lado da Spark Pode não ter sido a melhor jogada do mundo Porém a gente vai ganhar um tempinho dessa Spark sim Eu vou colocar a P.E.K.K.A aqui Exatamente esse objetivo Ganhar esse tempo ali Que a gente precisa Pra soltar um Mago Elétrico Na verdade que eu vou soltar mais em cima ali Beleza, vamos colocar aqui o Mago Elétrico agora Vai Mago Elétrico, vai Mago Elétrico Beleza, o Mago Elétrico bateu Quase que reseta, não bateu a tempo Mas tudo bem galera A defesa vai sendo feita por enquanto Agora inclusive a gente pode forçar isso aqui Vamos ver o que ele vai fazer em relação a essa dose de ataque Que a gente está fazendo Maravilha galera A bandida chegou na torre Os goblins e os... Os goblins e não né Os servos estão fazendo a boa ali demais Vou dar um zap pro outro lado só pra não morrer nada E a primeira partida Vitória pra gente Foi o que eu falei mano Conhecendo o deck do cara Você já sabe tudo que vai responder A cada carta que ele tem também E vai saber como se defender Primeirinha partida Vambora pra próxima E galera eu quero falar pra vocês Da 1xbet que está patrocinando o vídeo de hoje A 1xbet é um site de apostas esportivas Que tem cooperação com Barcelona Liverpool Entre clubes do mundo todo A possibilidade de ter grandes ganhos Pagamentos rápidos E é um dos sites mais confiáveis Que você pode estar fazendo as suas apostas pela internet Ah e sabe aquele jogo de computador Que você gosta pra caramba Que tem eSports É isso mesmo galera Não está só nos esportes Como futebol, tênis e coisas desse tipo Mas também no eSports Que são os jogos online que a gente gosta também E uma das coisas que eu gosto é o futebol E lá tem Campeonato Brasileiro Sul-Americana Libertadores da América Até mesmo Champions League E você pode apostar lá Hoje temos jogos como Palmeiras vs Flamengo Acontecendo às 4 da tarde Pelo Campeonato Brasileiro Série A Pelo Campeonato Brasileiro Série B A gente tem Grêmio vs Cruzeiro Também às 4 horas da tarde E por último No dia de hoje Pra você estar apostando Na 1xbet Santos vs São Paulo O clássico Sansão ali Lá do Campeonato Brasileiro E você pode apostar Nesses 3 jogos Na 1xbet E como faz pra apostar É muito fácil Você vai seguir apenas 2 passos O primeiro deles é Obviamente se registrar Pelo link que eu vou estar deixando Aí na descrição E no comentário fixado Assim que você se registrar Você coloca o meu código 1xRTUB Como tá mostrando pra vocês Aí na tela E galera Quando você se registra Na 1xbet E coloca o meu código Você me apoia demais Então faça isso Assim que você se registrar Já vai colocando o meu código E logo no segundo passo Depois que você já colocou O meu código Você vai colocar O seu primeiro depósito Galera E é muito importante Com esse código Você colocando 50 reais O seu primeiro depósito Vai ter um bônus De ser dobrado Ou seja Colocando 50 Você vai ganhar 100 E se você colocar 100 Você ganha 200 E isso vai até mil reais É muita vantagem Você se cadastrar Logo na 1xbet Fazer sua apostinha Colocando meu código Pra ter o seu valor dobrado Ah só que fica atento aí Galera Depois que você aceita Esses bônus Você tem que apostar Com eles também E pra mais informações Sobre isso É muito importante Você consultar O regulamento Dos bônus Lá no site Então não perde não Já tá no comentário fixado E também na descrição O link da 1xbet Pra você se cadastrar lá Bora pra próxima Então daquele jeitão Desafio dos decks Clássicos E meu Deus do céu Mano Não acredito Que eu peguei golem Galera Eu não acredito Que veio logo Golem pra mim Mano Eu queria realmente Fazer esse vídeo Sem precisar jogar De golem Eu acho que vai ser Bem difícil Isso tá acontecendo Porém Não tem muito como A gente né Mano Não tem como A gente reclamar A gente tem que jogar Infelizmente Beleza rapaziada Ele colocou ali Um príncipe das trevas Logo de cara A gente vai estar colocando Esse bebê dragão aqui Vou estar colocando Também Esse mega servo aqui Maravilha Tá A gente tá aceitando Por enquanto Tudo isso Belezinha Vamos colocar Esse lenhador aqui Beleza Beleza Tá O lenhador vai sobreviver Beleza Esse mega servo dele Não vai dar tanto trabalho A torre dele Já vai caindo E aqui é o seguinte Galera Até que a gente começou De maneira interessante Eu só não sei Se ele vai reaproveitar Esse mega servo Vamos dar uma olhada Será que ele reaproveita Não reaproveitou Maravilha A gente espera Esse goblins gigante Agora Passar ali Certo Vamos colocar Isso aqui Beleza Bebê dragão Fazendo aquela Escrocância Maravilha 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 Eu vou esperar Ele dar um possível Mega servo Que eu acho que ele vai Fazer exatamente isso Não deu Beleza A gente coloca o mega servo Super adiantado Então Ótimo Aqui É só colocar Um lenhador também Beleza 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 Bate ali Beleza 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 Vamos dar um zapão Ótimo 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 E GG Rapaziada Meu Deus do céu É só colocar o golem Na frente e atrás Qualquer coisa Que o bagulho joga sozinho Meu Deus do céu Eu não estou nem um pouco Orgulhoso de trazer Isso aqui para vocês Mas como é um desafio Não tem como a gente Voltar atrás Vai sair mesmo Vai sair mesmo Não tem jeito Eu peço inclusive Desculpas pelo conteúdo De golem Jogando de golem Meu Deus Vamos lá para o próximo Então Lava round É o deck escolhido Para o jogo E vamos começar Já de cara Já que é para jogar De beatdown E jogar sem habilidade Alguma A gente já coloca Um lava De cara Eu vou colocar Essa lápide aqui Chamando a atenção Desse príncipe Perfeito Vamos ver o que ele vai fazer Em relação A esse lava Como é que ele vai estar Defendendo isso tudo Aí Certo Eu vou estar colocando Um mega servo Belezinha Como ele gastou Bastante Daquele lado Eu vou colocar O balão Desse lado aqui Porque ele gastou Muito elixir ali Vamos ver o que ele vai ter Será que ele tem Um relâmpago Pode ser que ele tem Um relâmpago Nesse balão Tá A gente coloca Isso aqui Ele gastou Relâmpago Só no final Beleza Beleza Eu achei que o mega servo Vai bater Uma vez Pelo menos Bom Por enquanto A gente deu muito Dano Daquele lado Ele gastou Muito elixir Foi um ataque Promissor Foi um ataque Muito bom Porém Pode ser Melhor A gente não tomou Nenhum tipo de hit Na nossa torre Nosso oponente Provavelmente Vai estar jogando Com o sparkão Imagino que seja isso E vamos começar Novamente De lava round Daqui Vamos ver o que ele vai ter Daí se lava Se ele vai atacar Novamente Rapidão ali Beleza Ótimo Tá Eu vou colocar Isso aqui Ótimo Boa defesa E galera Aqui a gente pode A gente pode Afirmar Que é um gigezão Mano Eu acho que não tem Muita coisa Que ele possa estar fazendo Ainda mais colocando Esse balão aqui em cima Beleza A gente coloca Isso aqui No mago elétrico Maravilha Pra fazer Aquelas crocâncias O balãozinho Vai conectar na torre Não tem muita coisa Que ele possa estar fazendo Em relação a isso Ótimo 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 Vamos já fazer O bárbaro do meio Aqui já acabou Galera Eu acho que ele não tem Nada pra esses bárbaros Talvez ele tinha O príncipe das trevas Mas aí não ia ter list nenhum E GGzão galera Deu bom mano E olha a nossa torre mano Simplesmente ele nem Tocou um sequer hit Na nossa torre GGzaço Com um Clash Royale Escolhendo o nosso deck Bora pra próxima então Galera Que a gente tá Quantas partidas Tá duas partidas Não na verdade A gente tá a última né Na última De fechar invicto aqui O nosso desafio Com o Clash Mandando tudo Quanto é tipo de deck Mandou um gigante real Diferenciado ali Com os dragõezinhos E novamente Vamos entender O deck do nosso oponente Vocês viram galera Que eu tava falando muito Sobre conhecer o deck Do cara né Então na partida anterior Não foi nada disso Que aconteceu muito Pelo contrário Na partida anterior Eu comecei logo de lava É porque galera Infelizmente Atualmente no jogo Os caras fazem isso E dá certo Então O que que eu fiz mano Eu já comecei de lava Justamente por isso Porque geralmente É uma jogada que vai Tá dando certo Então se os caras fazem Por que que eu não vou fazer né Então vamos colocar isso aqui Beleza Vai curar ali Como ele acabou de gastar A bola de fogo A gente faz essa jogada aqui Beleza Beleza O esqueletinho não precisava Mas aí mesmo assim Eu vou dar uma salvada Ali no dano Ótimo Vamos colocar essa fire aqui Será que o pescador bate uma vez? Beleza Batei uma vez ali Aqui é o seguinte A gente já deu muito dano no início E isso é muito bom Porque é uma matchup muito difícil É uma matchup de recrutas porcos Então a gente precisava Desse dano inicial Eu vou tá colocando Esse tronco aqui Beleza Vai puxar ali outro porquinho Tá Agora a gente ativa essa torre Muito bom Excelente ativação de torre aí Dá aquele modelo Eu já já vou precisar De mais dano Então já vou colocar Um gigante real avançado Na verdade Que não era o melhor gigante real agora Só que eu já quero Eu tô meio ansioso Pra dar dano logo mano Eu tô com muito medo De não conseguir dar esse dano Então eu já quis colocar Logo de uma vez Esse gigante real Com medo de não conseguir Depois Um daninho bom ali Interessante Tá Então já vamos colocar isso aqui Vamos colocar isso aqui também Beleza Agora a gente vai tá colocando Caçador e tronco Nesses porcos Ô mano Beleza Ele colocou ali os recrutas Na real que eu dei misclick né Misclick pra quem não sabe Quando você solta uma carta Sem querer soltar Mas esse caçador vai dar conta Pelo menos eu imagino que sim Beleza Vamos colocar agora Um gigante real Já vou preparar Fire Caso ele coloque Alguma coisa junto Belezinha Ótimo Ele deu Essa porcada A gente vai dar os dragões Ele acabou de gastar Fire Então ele não vai ter Muita coisa pra esses dragões Maravilha rapaziada Eu acho que essa Era a última defesa do jogo Pelo menos parece que era Vamos colocar o gigante real Super avançado Vamos dar o espírito Aqui também Pra curar Muito bom O dragãozinho Ele tá batendo Belezinha Tranquilidade Tranquilo e calmo Vamos colocar isso aqui Aqui Se ele der a porcada agora A gente coloca A fire Beleza Vamos colocar isso aqui Vamos colocar isso aqui também O caçador lá em cima da máquina Ótimo É só dar a fire na porcada Caso ela venha GGzão rapaziada Nem vai vir porcada E fechamos o desafio De maneira invicta Aqui mano Teve até golem nesse vídeo Sério Eu não tô acreditando Que até golem Eu tive que jogar nesse vídeo GGzão então O desafio dos decks clássicos O Clash Royale Mandando a boa pra gente Fechamos com sucesso Então classe Se você curte os vídeos De desafio aqui do canal É muito importante você comentar E deixar o seu like nesse vídeo Sempre que der um desafio novo Eu fecho aqui com vocês Porque vocês sempre estão comentando Pedindo pra eu continuar fechando Então sempre olhe o feedback aí O que vocês estão falando O que vocês preferem aqui no canal Então mais uma vez Eu peço que vocês comentem Caso vocês queiram Que eu continue fazendo Esses vídeos de desafio Beleza rapaziada? Deixa o like nesse vídeo É muito importante Se inscreve no canal Estamos rumo a 350 mil inscritos Conto com essa ajuda de vocês Eu tô indo nessa Aquele abraço Valeu É nóis Tamo junto Tô